Hello, hello! How are things, class? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo beleza? Bom, espero que vocês estejam em paz, né? Com saúde e principalmente com muita vontade de estudar e aprender a cada dia mais, tá certo? Se motivem, tá? E multipliquem essa grande motivação com seus colegas também, tá? Tá certo? Combinado? Bom, então na aula passada, o que foi mesmo que nós falamos? Quem lembra? O que foi que a gente viu? Bom, nós conversamos um pouco, né? Sobre o quê? Sobre introduction, ou seja, algumas frases de apresentação, né? Que nós utilizamos, algumas frases e expressões que costumamos utilizar no nosso dia a dia, não é isso? Bom, então vamos lá ver alguma dessas expressões. Então aí nós temos, o que isso significa? Em inglês é, what does it mean? Bem, de nada You're welcome Desculpe I'm sorry Muito obrigado E a letra E Pode falar de novo, por favor? Can you say again, please? Can you say again, please? Bom, então essas expressõezinhas, né? Nós utilizamos, né? De alguma forma para nos comunicar com outras pessoas, né? Dentro de um diálogo, de uma conversa, certo? Bom, então, listen and repeat. Então vamos treinar um pouquinho mais, tá certo? Então vamos lá. What does it mean? What does it mean? You're welcome You're welcome I'm sorry I'm sorry Thank you very much Thank you very much Can you say again, please? Can you say again, please? Bom, então aí a segunda questão, pede para que a gente faça o contrário, né? Que a gente faça o quê? Que a gente traduz agora para o português, tá certo? Ok, então? Alright? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma leitura em inglês de todas as letras e depois a gente faz a tradução, tá certo? Então, letra A No problem No problem No problem They Excuse me Excuse me C I don't have yet I don't have yet They I think so I think so Letra E Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Bom, então agora vamos traduzi-las para o português, ok? Bom, então a letra A No problem Quer dizer Nenhum problema Letra B Excuse me Excuse me Quer dizer Com licença Letra C I don't have yet Quer dizer Eu ainda não tenho Letra D I think so Eu Eu acho Sim Então essa letra D é bem interessante, né? I think so Acho que sim Letra E Can you repeat that, please? Você pode repetir, por favor? Bom, então Bom, então Está aí a tradução das frases, né? Traduza com atenção, direitinho, com calma Vai sempre fazendo, né? Um treino quando puder, tá? Então vamos lá novamente No problem No problem Excuse me Excuse me I don't have yet I think so Can you repeat that, please? Bom, então Nós vamos ainda continuar, certo? Nessa linha do introduce Ou seja Quer dizer o quê? Apresentação É aquele que apresenta os demais Introduzir em alguma conversa Fazer a introdução É o quê? A apresentação Tá bom? Então aí nós vamos apresentar uma família My family Esse vocabuláriozinho Esse texto Ele é um texto que vocês já conhecem As palavrinhas Que é o quê? Que é o pai Que é o father A mother A mãe Então é um vocabulário que vocês já viram Desde o quarto ano No quinto ano Novamente, né? E vamos rever aqui Então a apresentação de uma família Observe pela imagem, né? São cinco componentes A família tem Tá certo? Então Vamos lá Cada um Preste bem atenção My family Minha família Então alguém vai apresentar Vamos descobrir quem é esse alguém Então temos assim I am Bruce Eu sou Bruce Então primeiro ele se apresenta Ele diz Eu sou Bruce É como se você dissesse I am Leônida Eu sou Leônida I want to introduce my family to you Então o Bruce diz o seguinte Eu quero apresentar minha família para você Aí My brother And Andresa Is my little sister Aí diz que o John é meu irmão E a Andresa é minha irmã pequena Minha irmã caçula My family is very happy Minha família é muito feliz Bom Então agora vamos ler o texto Sem fazer tradução Observando a pronúncia da leitura Tá certo? Tá bom? Então vamos lá Então temos assim Então vou começar pelo título Não é isso? My family Repitam aí My family I am Bruce I am Bruce I want to introduce my family to you I want to introduce my family to you Peter is my father Peter is my father Kate is my mother Kate is my mother Peter and Kate are my parents Peter and Kate are my parents John is my brother Andresa is my little sister John is my brother Andresa is my little sister My family is very happy Ok? Bom Então a gente finalizou a leitura Então através dessa leitura Eu quero que vocês façam o que? E vocês respondam Esta atividadezinha Que é bem grande Não é? Mas Que é o que? A leitura É a releitura Do texto Bom Então a primeira Ele pergunta assim Who introduced The family? Quem está apresentando a família? Vocês vão marcar um X Na pessoa que está Apresentando a família O 2 Vocês vão ligar De acordo com o texto O que cada personagem O nomezinho é Tá certo? Ok? De acordo com o texto A terceira Escreva em inglês São os numerais Tá? Há quantos homens Nesta família Vamos botar a quantidade O nome escrito em inglês Há quantas mulheres? Escreva também o número em inglês E há quantas pessoas? Há nessa família Ou seja No total Há quantas pessoas? Bom A quarta Who is the father? Quem é o pai? Aí vocês colocam o nome do pai Tá? Quem conseguiu ligar a segunda questão corretamente E sabe responder da quarta até a oitava Quinta Who is the mother? Quem é a mãe? Sexta Who is the brother? Quem é o irmão? Sétima Who is the sister? Quem é a irmã? E Oitavo Who is very happy? Quem está muito feliz? Quem é que está muito feliz? Coloque aí o nome De quem está muito feliz Tá? E a última Desenhar a sua família abaixo Uma questão Bem lúdica Né? Algo muito lúdico Para que vocês possam estar desenvolvendo A criatividade De vocês Certo? Combinado? Bom Então Como vocês podem estar Perceberem Nós estamos Finalizando Essa atividade A gente finaliza hoje Tudo direitinho E aí Na próxima aula Nós vamos falar um pouco Sobre o feriado Que é o Christmas Que é um feriado bem próximo Tá? Bom Então Finalizamos a nossa Aulinha de hoje De English Espero que vocês Possam ter compreendido Esse pequeno diálogo Né? Entre as pessoas No primeiro Como se fosse o primeiro diálogo A primeira conversa Tá certo? Entre as duas pessoas E aí O que acontece Ele vai apresentar A cada um A sua família Né? Cada um da sua família Aqueles seus novos amigos Ou novo amigo Tá certo? Então Crianças Vamos Finalizar a nossa Aulinha de Inglês Como eu já falei Anteriormente Quero desejar a todos Bons estudos Que vocês se dediquem Que vocês se dediquem Nós já estamos quase Finalizando Né? A nossa rotina De estudo Mas ainda temos O mês de dezembro E o de janeiro Pra gente poder Finalizar Tá bom? Então O cheirão no coração E que Deus possa estar Abençoando A cada um De vocês Está certo? Bom? Então Goodbye See you Até a nossa Próxima Aulinha Tchau 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 Tchau